oi gente eu sou rica santiago esse é o meu canal aqui do dica de fotografia de arte de um modo geral e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer de massa de biscuit uma mão eu tenho uma fábrica de nomes e vou ensinar vocês a modelar uma mão levando em consideração que é os gnomos têm quatro dedos mas eu geralmente gosto de fazer os meus consigo então vai ensinar vocês fazer uma mão tradicional nesse momento estou salvando a massa que a gente quanto mais solva menos rachadura vai ter ao longo da modelagem bom é como todo tipo de modelagem a gente sempre começa fazendo uma bolinha né e se vocês observarem ali na massa dá pra visivelmente ver que tem algumas rachaduras exatamente porque não souber o suficiente porque eu preciso gravar um vídeo rápido né pra não ficar tão extenso então não souber novamente não souber da forma que realmente deveria mas é dá pra explicar vocês direitinho como a gente começa né então eu achatei o início e agora estou fazendo uma figura mais cilíndrica né com a ponta achatada em seguida eu vou só tapar e também as rachaduras como eu estava falando pra vocês então eu vim com essa esteca umedecida com um bocadinho de água então a gente vai tirando as rachaduras para deixar a massa mais lisinha e agora se vocês observarem eu vou apoiar ela no papelão onde eu tô modelando e achatar a extremidade novamente eu vou consertar aquela rachadura ali por conta da de não ter sovado de forma é necessária ali agora eu dou um corte com a tesoura pra gente poder começar a fazer a modelagem da mão começando pelo dedo polegar né eu tô ali com a esteca novamente tapando as rachaduras e modelando primeiro o dedo polegar aí a gente vai unificar porque a massa de biscuit gente tem uma tendência a ela rachar hora de escola na medida em que vai retraindo quando ela seca então ali eu tô tapando todas as rachaduras já que eu não souber é o necessário bom agora chegou a hora de ver os dedos eu vou pegar novamente tesoura e vou dar três cortes que automaticamente se transformaram em quatro dedos e aí a gente separa um pouquinho um dedo do outro para que a gente possa dar a forma correta então a gente vai enrolando ali torcendo né dando forma se a massa tiver um pouco ressecada você acrescenta um bocadinho de água e você vai ali é enrolando e dando forma os dedos e você tá vai esticando a massa enrolando até você adquirir o dedo do tamanho que realmente você precisa e aí depois que a gente terminar de dar o tamanho dos dedos a gente vai aparar se caso necessário seja ou vai e vai dar o acabamento entre os dedos ali nesse momento agora eu achato a palma da mão né a palma da mão é um pouco mais chata e a gente tem essa almofadinha aqui próximo do polegar que vocês viram que eu deixei uma quantidade de massa tá vendo onde eu estou apontando mais saliente exatamente para fazer essa almofadinha que a gente tem na mão eu tô me baseando na minha mão tá vendo tem dois dedos os dedos do meio eles são maiores do que os dedos é é das extremidades então eu tô ali aparando né para gente poder fazer é eu tô me baseando na minha mão tá gente fazer o tamanho dos dedos para que fiquem proporcionais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu vou fazer aqui agora aquele acabamento entre os dedos que eu havia falado a vocês, tá vendo? Porque como a gente fez o corte na tesoura, então não dá um acabamento, tá vendo? Então é preciso a gente pegar a esteca e dar esse acabamento entre os dedos para ficar de forma mais lisinha. E confesso que essa parte é a mais chatinha, né? Porque inclusive é aí que a gente vai com a esteca dar um certo relevo nas mãos e aí é que vai formar aquela musculatura e aquela ossada que a gente tem nas costas da mão. É basicamente essa região aqui que eu falo para vocês, que é a que a gente vai fazer as cavas agora com a esteca, tá vendo? É essa parte aqui que eu estava falando para vocês. A gente dá essa cavada e isso inclusive dá um tom mais realista na modelagem que a gente está fazendo. E aí E aí Inclusive gente, se você está gostando desse vídeo, dá um comentário aí para a gente ajudar a crescer o canal, para que o YouTube entenda que meus vídeos estão sendo úteis para vocês. Então assim, dá um like aí, faz um comentário. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal também e ative as notificações para sempre receber aviso quando eu postar um vídeo novo. Se vocês observarem, eu acabei de fazer também aquela pelezinha que a gente tem entre o polegar e o indicador. A gente tem uma pele que eu acabei de mostrar para vocês ali agora. E com o auxílio da outra esteca, agora a gente vai fazer as unhas. Essa esteca, ela tem duas extremidades, uma com esse aro menor e uma maior. Então eu utilizei para fazer os quatro dedos menores, o aro menor e esse maior eu vou fazer o polegar. Tá vendo? Agora com aquela outra esteca amarela, que é o que eu vou fazer agora, eu vou pegar e dar aquelas marcações que a gente tem das enrugaçõezinhas que a gente tem nos dedos, que inclusive esse tom fica também bem realista. Então a gente vai fazendo as marcações das dobraduras dos dedos. Chegou a hora de a gente fazer a palma da mão, né? Eu mostrei a vocês ali agora, fazer essa pele, como eu já mostrei a vocês que eu já tinha feito. Agora a gente só precisa acentuar, já que eu terminei o dedo polegar. E a gente agora vai fazer a palma da mão, né? A gente tem alguns riscos, a gente tem algumas marcações das dobraduras, das linhas da palma da mão. Então a gente vai começar a trabalhar isso agora. Então eu pego uma outra esteca e vou fazer as marcações. Eu vou fazer essa marcação da mão aqui agora. Que é a pele que fica da expressão da ruga de quando a gente dobra os dedos. Então eu estou fazendo essa marcação aqui agora. E aí é chato essa parte, gente, porque acaba desmanchando a parte da frente que a gente tinha feito. Mas é esse o movimento. E eu desastrosamente acabei de derrambar a vasilhinha de água. E preciso assumir a vocês de que eu tive que limpar toda a sujeira, né? E acabei não fazendo as linhas da mão. Eu já tinha arriscado, mas infelizmente não deu para gravar. E eu estou acentuando aí agora e mostrando a vocês. Está vendo? A gente está fazendo as marcações. Bom, a gente também sabe que essas marcações são linhas bem peculiares de cada pessoa. Então eu estou fazendo ali mais ou menos o que é a minha linha, né? Mas você pode fazer o desenho que você quiser ou fazer meio baseado de como é a sua linha da mão. Ah, outra coisa, a gente também não pode esquecer a divisão das falanges dos dedos, né? Então, eu já tinha feito a marcação ali agora. A gente só vai acentuar e fazer as dobraduras. Está vendo? Para que dê um movimento na mão, né? Para que a mão não fique tão estática. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode esquecer. Bem, esse então foi o resultado, gente, do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham muito gostado. Eu tentei mostrar para vocês como é que eu faço as mãos dos meus gnomos. E aí está. Você pode fazer, claro, com quatro dedos, como eu tinha sugerido no início. E essa é a forma que eu gosto de fazer dos meus bonecos. Mas fica a seu critério. Então, eu espero que você tenha gostado. Então, um beijo para todos vocês. Uma boa semana e até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês.